Olá! Nesse vídeo eu vou te falar sobre um tipo de poda e um tipo de enxerto que você pode fazer logo em seguida. Eu sou o Luciano, pesquisador e colecionador de rosas do deserto. E a poda que eu vou te mostrar hoje vai ser feita nessa planta aqui. E tá parecendo uma moita, mas essa poda vai ser tão suave que ela não vai nem mudar muito a aparência. E também nessa outra aqui, que é uma branca dobrada, a flor já tá bem velhinha. E é uma poda relacionada a esses galhinhos aqui embaixo. E sempre tem alguém me perguntando, ou no Instagram, ou em algum outro lugar, sobre o que fazer com esses galhos aqui. Se corta, se deixa e qual que é a melhor opção. Bom, existem vários tipos de poda. Tem poda pra indução de bruto, poda pra ajudar a controlar pragas, poda de estética, enfim. Tem uma quantidade grande, a gente pode detalhar cada tipo desse. Poda de renovação pra poda ficar bonita e verde igual essa daqui. Mas essa poda de hoje, eu vou apenas limpar esses galhos aqui embaixo. Porque são galhos que vão crescer muito lentamente, ou não vão crescer, ou eles só vão desenvolver se for feita uma poda aqui na parte de cima da planta. E quando a gente vai podar, é necessário ter um objetivo. Por exemplo, nessa planta aqui, eu quero que ela comece a formar uma copa a partir daqui, daqui pra cima. Igual ela já começou a formar, a ramificar galhos aqui. Mas esses aqui embaixo, eles não são interessantes. Esses maiores aqui, eles vão ficar. E daqui a algum tempo, eles vão ser podados aqui em cima, pra que cada galho desse vá ramificando e formando uma copa redonda aqui. Demora um pouco, mas uma hora a planta fica perfeita. E nessa outra aqui, deixa eu ver por qual delas eu vou começar. Vou começar. Vou começar com essa daqui mesmo. Então, vou começar retirando esse galhinho aqui. Como é que fica melhor pra enxergar? Olha só. Eu vou retirar esse daqui. Então, todos esses galhinhos pequenos aqui, podem ser retirados. Porque vai melhorar bastante a circulação de arra aqui, na parte de baixo da planta. E outra coisa que você deve fazer também, tem que estar com o papelzinho do lado pra poder enxugar essa seiva que fica escorrendo. E logo em seguida, a gente protege esse corte aqui. E eu vou proteger passando cola. Só uma gotinha aqui, ela já vai resolver. E esse corte vai ficar protegido com relação a qualquer outro problema que possa acontecer. Uma podridão, por exemplo. E como eu não quero deixar o galho, esse galhinho aqui desidratando, eles são mais frágeis, são fininhos. E é mais fácil perder esses galhos. É possível enraizar, fazer uma mini estaquia. Mas nesse caso aqui, eu quero utilizar pra fazer um enxerto. E eu vou usar essa plantinha aqui, que já estava sendo preparada pra isso. Sendo preparada pra formar um cavalo. Eu fiz até um outro tipo de poda aqui embaixo. Que é a poda pra formação de cavalo. Quanto mais cedo essa poda pra retirada desses galhos em cavalo for feita, melhor. Porque as cicatrizes vão ficar menores. Diferente dessa aqui, que ficou bem grande, tá vendo? E essa poda é necessária pra engrossando esse galho principal aqui. Que é onde a poda vai ser feita. Onde o enxerto vai ser feito. Eu vou abaixar um pouquinho a câmera aqui pra mostrar pra você. Mais um pouquinho. Como que eu vou fazer, basicamente, retirar esse galho aqui. Vou usar um canivete um pouco mais forte. Também vou enxugar essa seiva que fica saindo daqui de cima. E esse galhinho aqui foi retirado. Eu vou tirar um pouco das folhas dele. Vou deixar essas duas aqui. Uma das diferenças desse tipo de enxerto que eu vou fazer, é um enxerto de garfagem. É que ele aumenta muito a área de contato com o cavalo. Isso faz com que ele vá receber uma quantidade de seiva muito maior. E na maioria das vezes, ele nem perde as folhas. E acaba florescendo até mais rápido também. E é relativamente fácil esse tipo de enxerto. Necessário fazer uma ponta aqui em cima. Então, vamos lá. Você pode usar um estilete, uma faca muito bem afiada. Eu vou usar essa faca própria aqui pra enxertia. Então, você vai fazer uma pontinha. Como se você estivesse apontando um lápis mesmo. Toma cuidado pra ela realmente ficar igual dos dois lados. Aqui eu vou ter que consertar um pouco. Vou melhorar um pouquinho a ponta aqui. E o cuidado que você precisa ter é realmente de que o contato entre os dois tecidos fique bem amplo mesmo. Já resolvi deixar uma ponta bem maior agora. Consegue ver aqui? Tá cortado do lado de cá. E do lado de cá. E aqui no cavalo, eu vou simplesmente fazer um corte longitudinal. E vou encaixar esse galinho aqui em cima. Ele ficou um pouco grosso. Deixa eu... Eu vou abrir um pouco mais esse corte. Eu vou abrir um pouco mais esse corte. E pronto. É só isso aqui. Consegue ver o corte? Ele foi encaixado aqui dentro dessa cava. E agora a gente tem que prender e deixar bem fixo esse galho aqui e proteger. Eu vou usar essa fita própria pra enxertir aqui. E pra esse tipo de enxerto pode ser utilizado uma fita. Uma fita sintética. Eu vou usar essa fitinha aqui pra enxerto. E o que que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela... Em quatro. E assim que eu dobrar ela em quatro, ela fica mais forte. Eu vou poder também esticar um pouco. Pra conseguir espichar, eu vou prender aqui em volta. E vou apertar com força. Deixando bem apertado. E vou dar um nozinho aqui. Esse é bem simples, né? Eu gosto mais do enxerto de pressão. Mas quando é uma ponta pequena como essa. É muito mais garantido esse tipo de enxertia. E aqui a gente também pode cobrir um pouco mais essa ponta aqui. Pra evitar a desidratação. Eu também vou utilizar novamente um pedacinho dessa fita aqui. Ecotinho dessa quinta lá e relaxa! E aí... E ativar aqui. Em cima daqui... E aí... 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 agora ele está bem amarrado e protegido e provavelmente ele vai funcionar eu não costumo perder enxerto desse tipo aqui e eu vou continuar com esse processo com essa planta aqui retirando todos esses galinhas pequenos e vou aproveitar cada um para fazer um enxerto desse tipo a outra planta que eu mostrei no início que é essa daqui a questão é a mesma ela tem uns galhos aqui no meio a folha está tão grande que está difícil de ver mas eu vou retirar aqui para te mostrar ver se eu consigo mostrar é tanta folha que está até escuro aqui no meio da planta e essa retirada desses galhos pequenos no centro da planta também auxilia a reduzir a quantidade de praga que pode ficar escondido aqui dentro por exemplo, coxonilhas coxonilhas gostam muito de ficar escondidas no centro da planta quando ela está mais abafada desse jeito olha só o tamanho dessas folhas aqui é um galinho pequeno também e isso aqui é um indício quando a folha na parte de baixo fica muito larga ou muito maior que as folhas da parte de cima como essa daqui ela está um pouco maior tem outras maiores aqui isso é um indício de que está escuro quando tem muita sombra sobre esses galhos embaixo vão crescendo essas folhas cada vez maiores maiores que as folhas de cima e isso é um indício de que essa poda dos galhinhos de baixo é importante no caso da outra planta ela está com pouca folha eu coletei semente dela recentemente e é uma coisa que acontece dependendo da época do ano ou a quantidade de energia que a planta gastou produzindo sementes por exemplo ela fica com pouca folha eu vou tirar um pouco dessas folhas aqui eu estava falando de coxonilha então eu acabei de encontrar uma aqui uma coxonilha solitária mas uma só já começa a fazer uma colônia não sei se é possível enxergar a coxonilha que está bem aqui e é isso que elas fazem elas dão preferência para ficar escondido por baixo da folha e principalmente nesses galhinhos menores aqui embaixo e eu vou utilizar essa outra mudinha aqui ela está menor mas ela vai funcionar muito bem eu também vou ter que retirar esse galhinho aqui embaixo e vamos fazer aqui o corte para poder encaixar o enxerto esses galhos aqui eles estão bem grandes eu vou aproveitar para enraizar também tirar um pouquinho mais dessas folhas aqui vou deixar uma folhinha e novamente vamos fazer aquele corte apontando um lápis aqui a criança hoje em dia não aponta lápis desse jeito não né perigoso e novamente viu como é bastante simples fez a pontinha aqui fez um corte aqui em cima pode movimentar um pouquinho aqui o seu estilete a sua faca para poder encaixar o galho vai ficar mais fácil prontinho agora é só passar a fita para apertar e deixar ele preso e proteger o corte novamente aproveita curte o vídeo se você não conhecia esse tipo de enxerto ou se você gostou da forma como eu mostrei aqui curte o vídeo porque é importante e se você não está inscrito no canal ainda se inscreve para poder continuar recebendo esse tipo de vídeo um pouco mais técnico com dicas de cultivo em rosa do deserto se você já fez esse tipo de enxerto comenta aqui embaixo para mim e eu já vou terminando vou novamente amarrar esse enxerto aqui deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui se você quiser ver novamente tem uma fitinha aqui eu vou pressionar fazer força isso mesmo esticar puxar ele esse enxerto para ficar bem preso dar um nozinho e pronto esse é simples não é? na verdade eu acredito que todo tipo de enxerto é simples tem alguns segredinhos que às vezes a gente esquece de explicar mas quem está perdendo algum enxerto fazendo e tendo algum problema tem vários detalhes então se você está tendo problema e você já fez enxerto e não conseguiu pegar comenta aqui embaixo que teve dificuldade e eu vou tentar deixar mais claro ainda os detalhes que podem influenciar na enxertia eu vou continuar o trabalho aqui com as plantas e até o próximo vídeo tchau 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 tchau